Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, Mulher Pedra saiu em defesa do Togur na treta com o Leo Estrona. Confira após a vinheta do canal. O Togur na treta com o Leo Estrona Já começa daí. E segundo, que eu não sei qual é o problema que as pessoas veem de estar perto, de respirar o mesmo ar de garotas de programa, de anões, de travestis, de gays. Não sei, porque parece que tem que ser, umas pessoas tem que ser água e outras pessoas tem que ser óleo, que não pode misturar. Você é melhor do que quem que não pode estar perto dessa pessoa? O Togur, ele movimenta a mídia pra onde o convém. Se tá tendo resultado X, ele vai levar X pro povo. Se tá tendo Y, ele vai levar Y. Teve uma época que Maromba tava dando muito hype pra ele. Ele tava ali com um monte. Chegou uma hora que não deu mais. E aí ele fez o quê? Simplesmente mudou o conteúdo. Se a galera tava querendo ver as meninas rebolando a bunda, ele levou a menina pra rebolar a bunda. Se o povo tava querendo ver mulher semi-nua dando em cima de cara, de novelinha, ele levou isso. E foi conveniente porque tava dando dinheiro pra ele. Tava dando like. E ele é do tipo de pessoa, sim, que falem bem ou falem mal, mas fale dele. Porque se manter ele no hype, é trazer dinheiro, gente. Botem isso na cabeça de vocês. E a outra questão de Leo Stronda é de nada a ver com Toguru. Então não tem como comparar. A questão de Toguru, de misturar as realidades das pessoas diferentes. É a mesma parada que Carlinhos Maia sofre aí na internet. É de misturar gente improvável, de realidades improváveis. Porque assim as pessoas acabam amadurecendo. Porque acaba conhecendo as vivências do outro, saindo da sua realidade. Porque é isso que tá acontecendo muito no mundo, né? A pessoa não sai da sua caixa, não sai da sua realidade e não sabe o que o outro passa, né? Se você vive só com seus amigos ali dentro da sua bolha, você não sabe o que fora dela acontece. Então quando acontece essa mistura, pra quem quer abrir os olhos e é inteligente, amadurece. Amadurece muito. Você sabe, ali dentro da mansão maramba, por exemplo, você tem muitos exemplos do que não fazer. Da pessoa que você não deve ser. E do que você deve seguir. De como você deve se comportar. De como você deve enxergar. Né? É só cego, só burro mesmo. Que não consegue ver. Porque o cego não vê porque, né? É impossível. Mas mais burro ainda que tem a visão perfeita e não consegue enxergar a realidade. Estampada na cara. Tchau.